Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a doutora Bruna e eu vim fazer o procedimento de preenchimento labial e eu vou mostrar pra vocês e ela vai contar um pouco do que que é e quanto tempo dura e todas essas coisas. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna, sou cirurgia dentista e eu atuo na área de harmonização facial também. Hoje, como a Mari falou, a gente vai fazer uma técnica de preenchimento labial com ácido hialurônico, que é um produto totalmente biocompatível com o nosso corpo, porque o nosso corpo também produz. Com o passar do tempo a gente vai perdendo, então é bom fazer essa reposição porque ele faz uma hidratação na pele, ele cria uma volumização onde precisa, né? Mas claro, sempre com aquela questão da harmonização. Então assim, não é todo mundo que pode aplicar em todos os lugares, a gente precisa avaliar bem certinho e escolher os pontos estratégicos, né? Pra fazer a aplicação. Então, mas a Mari, ela já é muito linda, né? A gente vai ter um problema, ele não vai aplicar muita coisa. Ele só vai aperfeiçoar um pouquinho o lábio dela pra deixar um pouquinho mais harmônico o lábio superior com o lábio inferior. Porque vocês podem perceber, depois a gente vai filmar mais pertinho, mas quando eu sorrio, o meu lábio superior, ele quase some, ele não existe, né? Na verdade. Então, a Bruna fez todo um mapeamento, isso, do meu rosto e daí ela me propôs, então, esse procedimento. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, gente, agora a gente terminou já o procedimento. A gente aplicou uma serinha de preenchimento de ácido hialurônico na Mari. Ela tá um pouquinho inchadinha agora, normal, fica meio vermelhinha. Às vezes pode dar um hematomazinho, dependendo do local ali. Ela tá anestesiada, então, assim, o procedimento é todo com anestesia, né? Pra sentir nenhuma dor. Nenhuma dor, né? Tá? E ela vai começar agora a ir desinchando com o passar dos dias. E em 15 dias, mais ou menos, ela vai retornar pra gente dar uma olhadinha, ver se tá tudo ok, se precisa aplicar um pouquinho mais, né? Dentro de 15 dias é o resultado final. Então, vamos aguardar agora. Gente, eu já gostei assim, eu tô toda torta por causa da anestesia. Tô até falando errado, mas eu vou mostrar pra vocês e eu tô me achando já com essa boca. Então é isso, muito obrigada, Laura. Imagina, eu que agradeço. E se vocês quiserem saber mais, vão lá no perfil da Bru. Acabei de sair lá da clínica. Ainda estou anestesiada, então por isso que tô falando meio assim, minha boca tá meio torta. Porque eu tô anestesiada. Ainda vai ficar inchado. Os próximos dias, na verdade, o resultado mesmo, como a Bruna falou, é daqui a 15 dias. Mas o que dizer? Ai, eu estou amando assim. Eu tô fazendo vários carões. Estou sentindo a Kylie Jenner. E o marido? O que o marido achou? Gostei, achei muito legal. Gastão? Eu gostei. A clínica ali é uma clínica nova e tem vários outros procedimentos, né? Além de dentista e essa parte estética. Mas tem também outros serviços ali. Enfim, hoje eu vou ficar só me olhando. Ah, daqui a uma horinha eu vou pôr um pouquinho de gelo. Pra não inchar. Também tomei um remedinho que ela passou. Enfim, gente. Estou. E a Shani, tá? E a Shani é rica. Gente, update aí da minha boquinha. Eu fiz umas massagenzinhas na boca, assim, com o dedo. A doutora Bruna me explicou, assim, pra circular. E ela explicou certinho. E também coloquei um pouco de gelo hoje. Eu não acho que tá, assim, mega inchada. Tu acha que tá mega inchada, amor? Tá inchadinho, não é? Mas não tô achando que tá muito inchado. E agora a gente tá indo pra visitar os nossos frames. Minha amiga, a Bela Sante será a primeira a ver pessoalmente minha boca. Já tô aqui, deitada, nesse cantinho. Estamos aqui mapeando. Amiga, o que que tá achando a boca? Porque eu achei quase uma Kylie Jenner, uma Jolie. Ai, eu tô me achando. Não, mas ficou... Ficou mara. Eu amei, ficou natural. Não ficou exagerado. Por isso que tá inchadinho ainda. Tá inchadinho. Mas ficou linda. Ela tá se achando. Se achando. Então, chegamos ao fim do primeiro dia. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã eu apareço aqui pra dar as minhas considerações finais. E depois dos 15 dias eu gravo um outro vlog mostrando pra vocês o resultado. Daí sim, final mesmo, né? Eu tô toda boba, gente. Tô toda boba. Né, amor? Uhum. Então isso, boa noite. Olá! Segundo dia da minha boca. Do meu bocão. Bom dia. Acordei super bem. Como vocês podem ver. Hum... Fibro Academia. Minha boca está... Hum... Hum... Linda. A Bruna tá sendo super atenciosa. Tá sempre me mandando mensagem, pedindo foto pra acompanhar. E hoje eu já passei aquele Sicaplast Lábios. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse é muito bom. Ele é um hidratante labial. Eu sempre uso ele à noite. E agora tô usando mais durante o dia. Ó, Sicaplast. Aí o que ela falou? Nos roxinhos é pra eu colocar o urudóide e não sair no sol, né? Porque pode... O roxinho pode ficar marcado. Então é isso, gente. Tudo normal. Ontem no banho eu fiz mais massaginha. E... Bora lá. Terceiro dia após o procedimento. E olha só como estamos. Amanhã, inclusive, já estou liberada para passar make. Batom. Algumas dúvidas que vocês tiveram com relação a dor, por exemplo. Eu senti só quando ela tava aplicando anestesia. Não a dor, mas a agulhinha entrando mesmo. Porque é normal. Mas depois, com anestesia, eu não senti mais nada. Ela fez todo o procedimento. E assim, é uma coisa meio diferente, né? Alguém tá massageando a sua boca. A boca é bem sensível. Mas não, não senti dor. Inclusive, depois disso, ontem, hoje ainda. Durante o banho, eu massageei bastante. Pra não... No caso, sinta, assim, que tá mais durinho. Daí ela me explicou certinho como que era pra fazer a massagem. Daqui a 15 dias, eu vou retornar lá. Fazer o retorno. Ver como é que ficou. Ver certinho a boca. Porque sobrou um pouquinho ainda de ácido na seringa. Mas o que que ela me falou? Que durante o procedimento, a boca incha. Então, pode ser que um lado tenha inchado mais do que o outro. E daí não é perceptível na hora do procedimento. Por isso, espero os 15 dias pra fazer aí a avaliação final. E caso tenha ficado algum desnível, alguma coisinha desigual. Daí sim, ela vai reaplicar. Mas se não for necessário, não teremos nada de reaplicação. Então, a duração é, em média, um ano. E ela me explicou todos os cuidados, tudo. Gostei muito. A Bruna é muito atenciosa. Ela tá me mandando mensagem direto. Me manda mensagem, pede foto da boca. Tá acompanhando no Insta. Então, acho que é muito importante você ter um profissional que te acompanhe. Um profissional que você confie. Por isso que eu indico o trabalho dela, né? Porque eu fiz e tô passando, enfim, por esse processo. Hoje, eu tava conversando com minhas amigas. E eu falei, assim, o quanto esse procedimento fez muita diferença pra mim, né? Na verdade, não era algo que eu era complexada, alguma coisa do tipo. Mas eu sempre dava aquela ajeitadinha com a maquiagem. Mostrei algumas fotos, inclusive, que eu fazia esse aumento da parte superior dos lábios. Mas eu fico muito feliz de ter essas possibilidades de eu me realizar. Porque eu estou bem realizada. Estou ansiosíssima pra pôr um batom. E é isso, gente. Vou deixar todos os contatos da doutora Bruna aqui embaixo pra vocês. Pra você que é daqui de Joinville. Entre em contato, faz uma avaliação. E eu recomendo bastante o trabalho dela. Daqui a 15 dias, então, eu volto pra mostrar pra vocês, enfim, o resultado realmente final. Ok? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Me segue nas redes sociais, porque lá você vê tudo em tempo real. E se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau.